Eu sou a mosca que gozou em sua sopa Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca que gozou em sua sopa Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca que gozou em sua sopa Eu sou a mosca que gozou em sua sopa Eu sou a costa de mim, tô pra lhe abusar Eu sou a costa de mim, tô pra lhe abusar Eu sou a costa de mim, tô pra lhe abusar Eu sou a costa de mim, tô pra lhe abusar Eu sou a costa de mim, tô pra lhe abusar Eu sou a costa de mim, tô pra lhe abusar Eu sou a costa de mim, tô pra lhe abusar Eu sou a costa de mim, tô pra lhe abusar Eu sou a costa de mim, tô pra lhe abusar Eu sou a costa de mim, tô pra lhe abusar Eu sou a costa de mim, tô pra lhe abusar Eu sou a mosca que pousou em sua sopa Eu sou a mosca que pousou em sua sopa Eu sou a mosca que pousou em sua sopa Eu sou a mosca que pousou em sua sopa Eu sou a mosca que pousou em sua sopa